Jesus, amém. Vamos cantar o menino 225 da Arpa Cristã. 225, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixe as Tua cruz, ser valente. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Ser valente, pelejando por Jesus. Firme sempre no amor, com o idome do valor. Cheio do consolado, ser valente.